O que é sacrifício pra vocês? É ser altruísta. Comprometido. A nossa tradição aqui é diferente das outras. Porque somos uma família. Escuta, Ray. As bolsas de estudo são anuais. Tem que se sair bem no campo, na sala de aula. Senão, vai perder a sua. Sim, senhor. Não podem ficar satisfeitos. Não existe vaga garantida no meu time. É o meu irmão. De novo. Feimar. É a mamãe. Ray, hoje de manhã, eu a inscrevi em um programa de reabilitação de 30 dias. Vamos colocar o Feimar em um abrigo. E um membro da família não pode cuidar dele? Tá de boa. Você tem que voltar pra escola mesmo. Eu vou ficar bem. Espera. Eu fico com ele. Precisei trazer o meu irmãozinho pra morar comigo no campus. A mamãe foi embora. Somos só eu e você. Você não tem que fazer isso sozinho. Por que você está me ajudando? Todo mundo aqui é família. A minha vida e a do meu irmão foi difícil. A Clemson me deu uma oportunidade de mudar a minha vida. Meus treinadores. Meus amigos. Esses homens também são meus irmãos. Esses homens também são meus irmãos. Eu mebrou. Eu já , porque eu gosto do mano. A CIDADE NO BRASIL